Fala galera, beleza? Romerov aqui para mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG New State aqui no canal. O vídeo de hoje, pessoal, para a gente bater aquele papo, trocar uma ideia sobre a collab que o jogo vai fazer com Among Us e também o que isso pode trazer de benefício para a gente. Pelo que eu estou vendo, pelo como que vai ser o andar da carruagem, como que isso será apresentado, possa ser que isso seja benéfico para a gente, não pela collab em si, mas sim o que ele pode trazer para a gente no modo que ele vai ser colocado no jogo. Então, está curioso? Assiste esse vídeo até o final, mas antes disso, por favor, não esqueça do like nesse vídeo. O like de vocês é muito importante, sempre me ajuda a divulgar meu trabalho aqui, demorou? Deixe um comentário com a tua opinião sobre a minha teoria, beleza? E vem comigo para o vídeo, porque o vídeo de hoje está bem completo, demorou? Vambora! Vamos lá, molecada! A gente vai falar sobre alguns pontos importantes sobre PUBG New State nesse vídeo. Primeiramente, sobre essa collab do Among Us, esse jogo que é um jogo bem legal, é divertido, eu joguei muito ele. Porém, ele não tem sentido com PUBG, né cara? É uma parada que não tem sentido, só porque o jogo é famoso e eles querem popularizar o PUBG New State, eu acho que não é bem por aí. Eu acho que as collabs têm que ter sinergia, entendeu? Eu acho que o PUBG é um jogo muito bom, eu adoro o PUBG New State, e o Among Us é um jogo legal também, que eu joguei durante bastante tempo ali, naquela época ali do hype. Entendeu? Então, são coisas que são boas, mas juntas, eu não sei se dá certo. Não concordo muito com essa ideia. Eu acho que collabs têm que ser com simergia, com coisas que são a ver uma com a outra, entendeu? Mas vamos falar sobre isso mais pra frente, porque mesmo não concordando com a collab em si, com o tema, a proposta que eles vão fazer dentro do jogo, como eles vão trabalhar essa collab dentro do jogo, pode, sim, ter um benefício pra gente realmente bem significativo, principalmente pra você que joga o SPP. Então, não pule esse vídeo e assista ele até o final, tá? Mas vamos lá. Primeiramente, vou colocar pra vocês aqui o que eu espero desta atualização que vai chegar pra gente dia 21, semana que vem, tá? Três pontos muito importantes que eu preciso falar com vocês, que tá me incomodando muito. Assim, sendo bem sincero, não tá me dando vontade de jogar o jogo por esses três motivos. Primeiramente, obviamente, sem sombra de dúvidas, o bug, proposital ou não, que tá acontecendo na cena do matchmake do SPP, isso precisa ser corrigido, melhorado, isso precisa ser corrigido. Eu tenho como provar pra vocês que isso é um bug que tá acontecendo. Proposital ou não, limitado ou não pela empresa, isso tá acontecendo e tá prejudicando muita gente. Muita gente, muita gente tá deixando de jogar o jogo. A gente vê aí que tá rolando o campeonato da ASUS, que por sinal aí, essa final é hoje. A minha seletiva teve 500 e poucas pessoas simultaneamente. As salas estavam enchendo em um segundo. E não é modo de se falar. Enchi em um segundo a sala. Era muita gente entrando. Então, rapaziada, assim, falta de player não é em FPP. O que tá acontecendo é um bug que eu posso provar isso pra vocês em um vídeo específico pra isso. Eu explico todo o caminho, tá? Da criação de matchmake até você entrar no jogo e jogar o seu game. E como que eles estão barrando propositalmente ou não isso, isso eu não sei. Tudo bem, a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Então, eles precisam corrigir a fila do matchmake do FPP. As SMGs, cara, é uma coisa bizunha. Quebrou a meta do jogo. Você não pode mais jogar. Você não pode mais jogar a um certo nível técnico com uma AK, com uma M4, com uma B-Rio. Você não tem como jogar. Porque se você não jogar, se você não for pra meta do game, que é SMG, você não consegue trocar tiro com um cara perto de você. Então, toda a essência, a B-Rio, que ficou hiper famosa no mundo inteiro com o PUBG Mobile, Lite, Mobile Lite, PUBG Lite, se perdeu. A AKM se perdeu. A M4 se perdeu. Você não pode mais jogar com uma outra arma que não seja SMG. Porque senão você não consegue clicar. Porque um projétil desse tamaninho, que é da Vector, tem mais poder de dano que um projétil desse tamanho, de 762, da AKM. Entendeu? Não tem sentido isso. Eles precisam, precisam nerfar as SMGs ou diminuir a quantidade delas no mapa. As armas SMGs de perto, tá mais letal que armas de drop. Eles precisam corrigir isso também. Isso tá uma coisa desproporcional. Hitfire pegando a 30 metros, tipo, o inimigo. Não existe isso, cara. Eles têm que modificar isso também. Isso tem que ser feito. E coloca nos comentários se você quer mais coisas, tá? Se você concorda comigo ou não. Pode colocar aí a vontade que a gente vai trocar ideia. Tá? E veículos. Final de play, principalmente ali em Troy, cara, o jogo se torna um Need for Speed. Os carros têm que ser diminuídos. Têm que ser diminuídos. Muito, muito, muito. Tem muito carro no jogo, mano. Muito carro no jogo. Muito carro no jogo. Eles botam o BR Extremo com um monte de carro, mano. O mapa já é reduzido. Já é pequeno. Com mais carro ainda. Você... Final de safe. É aquele circo que a gente tá vendo aí em campeonato mundial aí de... Mundial não. Campeonato asiático aí. Todo mundo de carro, mano. Ninguém fica no aberto. Ninguém troca tiro no aberto. Ninguém usa o carro de couve. Ninguém pega uma negativa. Ninguém pega uma pedra. Uma paçoca daquela. Ninguém pega uma árvore pra pegar couve. Todo mundo fica dentro do carro, girando, dando tiro. O que é isso, cara? Tu tem que ser Zé Carrinho? Tu tem que ser Zé Carrinho? Tu tem que ser Zé SMG pra tu jogar o jogo? Que PUBG é esse? Eu não entendo isso. Entendeu? Eles precisam modificar esses três pontos que são extremamente importantes. Agora falando sobre a collab. A collab em si, eu já fiz... Falo pra você de novo. Não concordo com o assunto, o tema. Eu acho que não tem nada a ver com PUBG. Eu acho que poderiam ser feitos algo mais próximo à realidade do jogo. Sei lá, o jogo se passa no futuro. Talvez trazer algo do futuro que a gente vê, que a gente conheça aí. Talvez o carro de volta para o futuro daquele filme. Algo que seja mais próximo a uma realidade do jogo. Que tenha uma sinergia com o jogo, entendeu? Não uma parada, tipo assim, aleatória. Só porque é grande. O Among Us lá é um jogo muito, muito, muito famoso. Então, eu acho que ainda bem por aí. Porém, o formato que eles vão trabalhar isso é um formato interessante. Eu até vi isso no vídeo do Let's, né? Eu, particularmente, estou um pouco desantenado essa semana aí sobre todos os assuntos, né? Mas ele fala aqui no vídeo dele. Eu vou colocar o canal dele para você se inscrever, caso você queira. É um canal muito bom também de PUBG, New State. Ele fala que esse formato vai ser feito dentro do próprio lobby do game. Naquela ilha do Match Make, sabe? Em Troy, tá? Pelo que eu vi ali. Eu vi o vídeo bem rápido, mas se eu não me engano, tá? Vai ser só em Troy isso. Isso não vai ser feito em Erangel. É uma pena. Porque vocês vão entender aonde eu vou chegar nesse assunto. Mas ele explica, né? Muito bem que o modo ali de game, né? Que na verdade não vai ser um modo fixo como Arena, como tem o Let's Match. Não vai ser um modo agregado ao game. Vai ser um modo in-game. Vai ser um modo dentro do lobby do jogo. Onde você startou. Chegou no lobby lá, você vai poder jogar o joguinho do Among Us lá. De uma forma que eles vão colocar para a gente. Mas vai ser dentro do lobby. O objetivo disso é, obviamente, colocar a collab em prática. E ao mesmo tempo treinar ou praticar algo que a gente possa ter mais para frente. Que é essa espera um pouco maior. O maior erro, o maior bug que tem no SPP, em pareamento. Se vocês quiserem, eu volto a dizer, né? A gente pode fazer um vídeo sobre isso. É a falta de espera. A falta de tempo, na verdade, para esperar. Você starta e já vai. Você já começa e já vai, entendeu? O jogo não te dá segundos para as pessoas entrarem juntos. Com isso, obviamente, eles vão estender mais esse período de espera. Vai entrar mais players. E, consequentemente, o SPP pode ter essa sobrevida, digamos assim, no jogo. Porque os matchmaking feitos em SPP não pareiam. Porque não dá tempo das pessoas entrarem. Vocês me entendem? Eu posso fazer um vídeo para vocês aí, explicando isso detalhadamente. Mas não dá tempo, galera. Com essa collab, como vai ter um minigame, né? In-game, dentro do próprio jogo. Esse período, esse prazo vai ter que ser maior. Senão, não vai ter collab. Os caras não vão fazer isso, né? Você starta do lobby. Quando você apertar o play lá, até você cair no avião. É, no máximo, um minuto. Que você espera um minuto e meio. Eu acho que eles vão colocar um pouco mais. Consequentemente, vai entrar mais players ali, tá? Então, vamos torcer para essa minha teoria seja realmente consolidada. Tá, molecada? Então, a gente espera a melhoria, os nerfs na SMG, diminuição de veículos, né? A fila do SPP tem que vir direito, digna para a gente. A gente está dando sangue nesse campeonato. O campeonato está sendo muito bom, né? Nós, criadores de conteúdo, isso eu nunca falei. Eu vou até falar sobre isso em um vídeo. Nós é que optamos pelo SPP. Nós poderíamos ter colocado o TPP no campeonato. Mas a gente preferiu o SPP para alavancar a comunidade. Mas não dá para remar contra a empresa do jogo. Eles precisam também ajudar a gente. Beleza? A gente vai fazer um vídeo sobre isso mais para frente aí. Porque isso não vem ao caso. Demorou? Quando eu vier falar sobre o SPP, aí sim a gente vai abordar alguns pontos aí interessantes. Certo? Mas é isso, molecada. Se você gostou e curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, tá? Vamos torcer. Tô com medo da atualização. Tô com medo. Eu não queria muita expectativa a mais nessas atualizações do jogo. Tô com medo de como eles vão trabalhar a atualização. O que eles vão colocar. E eu espero, do fundo do coração, que essa collab não seja o ponto maior da atualização. Que seja apenas uma coisa a colocar na ATT. Existem coisas muito mais importantes, muito mais sérias do que collabs no momento do jogo. Demorou? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem bem aí. Até a próxima. Valeu, falou. Tamo junto, molecada. Valeu. Valeu. E aí, tá. Tá, baby. E aí, tá. 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 Obrigado.